O papo aqui hoje é carta de euforia do pagamento do cartão de crédito. Você está entendendo? Está ligado? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse negócio chamado cartão de crédito. Tem muita gente falando comigo assim, Reinaldo, e agora, o que eu faço? Você falou para não pagar o cartão de crédito, como é que eu faço agora para pagar os juros? Olha o absurdo que está chegando para mim, olha o tamanho da fatura. Não se preocupe, porque do jeito que essa fatura subiu, ela vai descer. Como assim vai descer a minha fatura e eu vou pagar menos? Ah, eu vou te falar aqui o passo a passo. Olha o que acontece quando você compra. Você está lá com o seu limite de cartão de crédito, às vezes um, às vezes dois, às vezes três. Tem pessoas que têm três, quatro, cinco cartões de crédito. Lógico que muitas vezes com limites muito superiores ao que essa pessoa ganha. Elementar que essa corda vai arrebentar. Elementar que uma hora eu não vou pagar. Isso está mais que justificado. Aí eu pergunto, por que nós recebemos tantos créditos assim, se é sabedor que nós não vamos honrar esse crédito? É porque você tem uma carta na manga. Oh, carta na manga, você precisa usar. Ah, como? Vai sofrer? Ah, depende. Como você vai sofrer se você estiver com consciência financeira, sabedor que você não vai ser um caloteiro? Preste atenção nesse vídeo. Não estou falando de calote. Eu estou falando de estratégia. Em momentos como esse de crise financeira, é hora de usar a sua sabedoria financeira. Como é que você consegue entender esse sistema? Vamos lá, o sistema financeiro possibilitou a você a compra de tudo que você tem, serviços e produtos, pelo cartão de crédito. E você usou e abusou, parcelou e de repente você não consegue pagar. E lembra-se desse vídeo que eu vou deixar aqui no card, não pague o cartão de crédito. Muitas pessoas me apoiaram, mas teve algumas que falaram assim, esse cara está louco, mas eu não estava louco. Agora você precisa aprender a estratégia. Como é que eu vou fazer esse pagamento? Pagando menos e saindo desse embrólio financeiro que eu já estava. Cuidado, hein? Você já estava quando você comprou tudo isso. Você não esteve depois da crise. Você já tinha esse problema. Agora é hora da gente resolver. Primeiro e grande passo. Devo, não nego, pago quando e como puder. Você vai ter que sentir o tamanho da sua possibilidade de pagamento. Exemplo. Eu gastei 10 mil reais, mas eu ganho um, dois salários mínimos. Isso significa 10 vezes mais o que eu ganho devendo para alguém. É impossível pagar. Não dá para pagar. Você tem que ter essa consciência. Eu gastei mais do que poderia. Então é preciso você achar um caminho de como você vai chegar lá na frente e negociar com essa instituição financeira. Aliás, quando você for negociar, já nem estará nas mãos dela. Vai estar na mão de uma empresa de recuperação de créditos. Ela vai ligar em nome daquela instituição e falar, oi fulano, tudo bem? Ou vai chegar pelo seu WhatsApp ou pelo seu e-mail. Enfim, ela vai te achar. Isso é certo. E você terá que ter a calma, a tranquilidade de falar que sem dúvida alguma eu reconheço a dívida, mas eu não tenho condições de pagá-la. E isso vai ser um ponto importante na estratégia de negociação. E se você ainda não tiver nenhum bem que ele possa buscar, um carro quitado. Ah, eu tenho uma casa, está quitada, mas a casa própria ninguém vai tomar de você. Fique tranquilo. Então você precisa saber agora o seguinte. Então eu devo 10, não tenho dinheiro para pagar. Quanto devo guardar nesse momento? Olha, orientação básica. De 10 a 20% do valor que você deve. Eu devo 10 mil, mil a 2 mil reais você deve poupar para pelo menos os próximos meses. Quantos meses? Não tem data própria, não tem data definida, mas eu acredito que nos próximos 6 meses a 2 anos você vai ter que pagar essa conta, mas de forma reduzida. Aí você vai falar, nossa, não é que deu certo? Reinaldo orientou direitinho. Claro, aí a instituição financeira fala assim, Reinaldo, você está promovendo que as pessoas não paguem? Não, eu estou promovendo que a pessoa comece a ter saúde financeira e que ela tenha consciência de quando ela tomar um crédito, ela ter dinheiro para pagar. Mas quem foi o errado? Ela de pegar o crédito ou você de dar? Instituição financeira. Claro que foi dar um crédito para quem não tinha sustentabilidade e muito menos condições de pagar um montante de dívida que foi colocada em suas mãos. Então vamos lá. O caminho então é buscar por esses 10, 20%. Guardar aonde esse dinheiro? Deixar na minha conta corrente? Não, você não pode deixar na sua conta corrente. Você vai ter que deixar na mão de uma terceira pessoa, guardar. Até tem pessoas falando assim, vou guardar embaixo do colchão aqui, porque o juros está 2,25 agora a Selic, vou guardar isso aqui para os próximos meses. Eu aconselho você buscar alguém de sua confiança e poupar esse dinheiro. Mesmo com juros baixos, é sempre importante ter os juros a seu favor. Ganhar juros, em vez de ficar pagando como sempre você pagou. Está claro? Essa estratégia de você fazer uma negociação lá na frente, ela funciona. Pode colocar aqui você que já passou por isso, até para ajudar essas pessoas que estão nessa situação, para falar, olha, eu já fiz isso, deu super certo. Olha, eu fiz isso, eu paguei 10% do valor da minha dívida, paguei 20% do valor da minha dívida, negociei, parcelei. Você vai achar esse caminho. Eu garanto como PHD em Educação Financeira. O que é importante nesse momento é que você não esmoreça, não fique cabisbaixo, levante a cabeça. Dever não é um crime. Crime é você receber um crédito maior do que você pode pagar. Esse é um crime. Descobrimos então de onde vem tanta inadimplência, nome sujo, quebradeiras das pessoas. Está na hora da gente colocar um basta nisso. Você, com a Educação Financeira, pode sim ser o grande agente transformador. Mas quem será esse cidadão, essa cidadã? Você! Olha, eu quero pegar aqui esse livro, vou deixar aqui o primeiro capítulo, para você entender por que que você ainda não resolveu esse problema. Vou deixar para você. Deixe o seu comentário aqui, nos ajude a empoderar as outras pessoas que precisam sair dessa situação de nome sujo. Só nós, juntos, unidos, poderemos de verdade encarar os nossos problemas e resolvê-los na sua causa. Por isso, eduque-se financeiramente. Será o caminho da prosperidade financeira. Então, vamos lá.